É a turma da pisadinha e o MCRD Piwi, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate Piwi, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Mais um Alô Lucas da mídia, fizeram o cariri, rasga Chame sete, ou manda pisarinha, eu digo assim ó Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safado e gostar de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safado e gostar de uma sacanagem Sacanagem, 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 sacanagem É mais um ardo, uai, daí o sucesso Chama aí, daí, uai Alô, Alfa, linda, vinte e trem, vinte e trem Alô, bugi do cavaco, chama, filho Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Tô tipo um ragostoso Asga! E o que? Alô, atenção do paredão Paredinha do moleque Alô, Bruno Alves Alô, Black C10 O original Chama, vi! Alô, atenção do paredão Asga! Mas você queria transformar Do o paredão Talvez em cinco anos Você quer transformar Olhar Não melhor Em um ano β Vai, vai, tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Bora turma da pisadinha meu patrão E aí DJM Esse bairro tá um ruro Alô Cacetez Vambora, se prepara Então vem Hoje eu tô solteiro, então bota aí neném Calma coração, esse baile tá uma uva Bebê, fica louca, então vem jogando a bunda Vambora, se prepara Sexto, então vem Hoje eu tô solteiro, então bota aqui neném Calma coração, esse baile tá uma uva Bebê, fica louco Depois vem jogando a uva Nossa que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhonas tá quem tá jogando a bunda Umas tão bem loucas sem saber o que fazer Me prepara novinha Que agora eu vou te dizer Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Nossa que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhonas tá quem tá jogando a bunda Umas tão bem loucas sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Alô mano e vaqueiro, volta pra descer o gado meu filho, chama Eita moresta, isso é bom disco, gato negro E a turma da pisadinha, chama Oxa do cega, tamo junto papai Vai gato preto, um caiga E tudo isso o bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de dar grau e um bololo velho O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de dar grau e um bololo velho O tempo fecha quando os pilantra B não passam no bonte Para as gostosas na garupa da CB caindo do funk O tempo fecha quando os pilantra B não passam no bonte Para as gostosas na garupa da CB caindo do funk Toma essa pirocadão, toma essa pirocadão Por dentro do teu bucetão Toma essa pirocadão, toma essa pirocadão Por dentro do teu bucetão Vai gravando o SBCDs, é o DJ Peppa, oh Tamo junto ao Alberto Carlos, é meu agapê Vem com a turma da pisadinha SBCDs, Evolvência Olha que a turma passou e a novinha obcevou Falou que tá com saudade vai rolar um buru-lu Eu disse o bom onde passou e a novinha obcevou Falou que tá com vontade de zagar o buru-lu O tempo fecha quando o filantre é ver nós passando o bonde Parece gostosa na garupa da CB caindo pro funk O tempo fecha quando o filantre é ver nós passando o bonde Parece gostosa na garupa da CB caindo pro funk Tamo essa piroca down, tamo essa piroca down Tamo essa piroca down por dentro do teu bucetal Tamo essa piroca down, tamo essa piroca down Tamo essa piroca down por dentro do teu bucetal E aí DJF de PL? Tu é feiticeiro? Eu entrei tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP ano do resultado 2022 o ano do resultado 2022 o ano do resultado, 2022 o ano do resultado eu assumi as rias que eu fiz no ano passado Alô Lucas Araújo, alô Jarfone, alô Ídolo, alô Igaifone Sinclair Cid, é potência Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá nascendo, hoje eu pulo e vou se foca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu buco conhecido, eu só se foca Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá nascendo, hoje eu pulo e vou se foca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o seu buco conhecido, eu só se foca 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Eu assumi os fins que eu fiz num ano passado 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Eu assumi os fins que eu fiz num ano passado Eu assumi os fins que eu fiz num ano passado Alô Lopes Infa Tem que respeitar Alô meu patrão, eu tiro o beat Alô Lopes Neto Aumenta o volume do paredão Essa daqui é pra tocar na JBL também Esqueça tudo São clercidense, é potência Eu sei da Bahia Eu sei da Bahia, ela é top de verdade Minha mãe me perguntou, meu filho, cê tá em qual cidade? Eu dei um ar de doido e disse, mãe, não vou falar E ela perguntou assim, meu filho, onde é que você tá? Eu tô bombando na Bahia, que eu tô de areia Eu tô bombando na Bahia, que eu tô de areia Ela é toda nervosa, cadê você meu filho? Eu tô bombando na Bahia, que eu tô de areia O original Respeita a Bahia, ela é top de verdade Minha mãe me perguntou, meu filho, cê tá em qual cidade? Eu dei um ano e dois e disse, mãe, não vou falar Ela perguntou assim, meu filho, onde é que você tá? Ela ligou novamente, toda preocupada Eu disse que a mamãe daqui a pouco eu chego em casa Eu tô um pouco longe, acho que tô perdido Ela toda nervosada de você, meu filho Chama o meu pastor, a conversa em percurso Jessy Pérez, ela é morosa no Brasil Chama o meu filho, meu filho, meu filho, meu filho— E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadeira e de fazer besteira Chama todos os contatinhos pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro, dia de fazer os dias Dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bota a turma pra tocar que a putaria começou Tem mais água pra la seca 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 Tem mais patinha, reina de boteda Tem mais água pra la seca Tem mais água pra la seca Tem mais água pra la seca Eu digo hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama todos com catinho pra fazer a putaria Hoje é rave, piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bota minha turma pra tocar com meu piseiro, vai! De balançar a rabadinha na bebedeira De balançar a rabadinha na bebedeira Ei, tá só linho de fé De balançar a rabadinha na bebedeira Galega safadinha, hoje vem sentar no sigilo Vou te chamar de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar num escurinho Tô de peito alongado Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez vazar, baby Tu me fez vazar, baby Yeah, 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 yeah Vem mal, velhinho, vem mal, velhinho É o Master Live, o pendrive dos artistas Alô, eu safadinho, eu digo assim, ó Pega de jeito, vem Galega safadinho, hoje quer sentar no sigilo Eu te chamo de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar bem escurinho Tô de frente alongado, me diga de fim Pede com carinho, me foca que eu gosto Tô dando escurinho e ele me fez lousar, baby Me fez lousar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez lousar, baby Tu me fez lousar, baby Galega safadinho, hoje quer sentar no sigilo Eu te chamo de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar bem escurinho Tô de frente alongado, me diga de fim Pede com carinho, me foca que eu gosto Tô dando escurinho e ele me fez lousar, baby Me fez lousar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez lousar, baby Tu me fez lousar, baby Yeah, 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 yeah Alô Miguel Batu Tamo juntos, meu irmãozinho Chama Alô Iván Farid Fernando Pizarinha Fernando Pizarinha Fernando Pizarinha Fernando Pizarinha Fernando Pizarinha E vem me soltando fumaça Misturei Chame certo, manda a pisarinha É pra tocar no paredão Chama! Alô, pai não pisadinha Tamo junto pra trás Turma do Rolandinha Alô, peixe, alô, Thiago Chama! Tu fica gostosa demais Com esse jardim Gosta de provocar Tu tem o dom pra isso aí Me deixa alucinado Me deixa malucão Rebola gostosinho Tu fica gostosa demais Com esse jardim Gosta de provocar Tu tem o dom pra isso aí Me deixa alucinado Me deixa malucão Rebola gostosinho De penquete Ai, 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 ai Assim tu mato papai Ai, ai, ai Assim tu mato papai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Assim tu mato papai Joga, joga, vai Ai, 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 ai Assim tu mato papai É meu coração que joga E a turma na pisarinha Homem Chama! Chama, mim Ei, ai, 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 ai Tu fica gostosa demais Com esse jardim Gosta de provocar Tu tem o dom pra isso aí Me deixa alucinado Me deixa malucão, rebola gostosinho, despeguei esse popozão Tu fica gostosa demais, com esse jotinho Gosta de provocar, tu tem o dom pra isso aí Me deixa alucinado, me deixa malucão Rebola gostosinho, despeguei esse popozão Ai, 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 assim tu mata o papai Ai, 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 ai Joga, 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 vai Ai, 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 assim tu mata o papai Ai, 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 assim tu mata o papai Ai, 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 ai Alô, Lawane, a história aqui no Tik Tok Alô, gente, amante, chama Alô, Tony Ferreira, alô, Cátia, estoura nós aí Alô, tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí